Ontem, aqui em Caxias, nós tivemos o maior número de casos confirmados no mesmo dia desde o começo da pandemia. Foram 145 novos casos confirmados em menos de 24 horas. Com isso, muita gente tem se questionado por que, mesmo com o comércio fechado, os números da pandemia continuam crescendo de forma rápida. Para a gente entender melhor por que isso está acontecendo, nós precisamos primeiro saber como funcionam os testes para a Covid-19. O teste para coronavírus só deve ser feito sete dias depois de aparecer os primeiros sintomas. E isso acontece porque o teste identifica o vírus através de anticorpos que as pessoas infectadas produzem. Então, a recomendação é que só se faça o teste para coronavírus sete dias depois de sentir os primeiros sintomas. Caso contrário, o risco do teste der errado é muito grande. Então, esses casos confirmados que nós estamos vendo hoje são de pessoas que estavam sendo contaminadas pelo vírus há pelo menos uma semana atrás. Então, esse grande número de pessoas infectadas ainda é um resultado do período que nós estávamos com o comércio aberto. E nós só iremos saber o resultado de quantas pessoas realmente estão sendo contaminadas, mesmo com o comércio fechado, daqui a sete dias, daqui a uma semana. Então, essa galera que está por aí dizendo que o comércio aberto ou fechado não faz diferença, na verdade, só precisa se informar melhor. Isso se o caso for falta de informação. Porque em alguns casos é só alguém tentando se aproveitar da desinformação alheia para tentar fortalecer os seus próprios interesses.